Então, foram quatro paletas de sombra, duas máscaras de cílios, três gloss e doze máscaras de skincare, certo senhora? Senhora? Vai ser no cartão da minha mãe. Só confirmando aqui, vão ser cinco máscaras com creme anti-idade, certo? Certo. Assim, quem sou eu pra opinar, né? Mas talvez esse produto não seja pra você. Quem é você pra falar da minha vida, tia? Você pegou aqui três gloss aumenta a boca. Isso. Um de cada cor. Assim, desculpa a pergunta, mas pra quê você quer aumentar a sua boca? Todas as minhas amigas aumentam a boca. Agora, se importa de passar os pedidos, meu namorado e eu queremos ir pra casa. Namorado? João! Eu já falei pra você largar esse tablet. A gente continua jogando Roblox quando chegar em casa. Ai, homem, sabe como que é, né? Sei. Os que jogam Roblox, então, são os piores.